Oi gente, gente voltei hoje com uma receita muito legal, vocês acreditam que dá para fazer um tipo de salgadinho, um tipo de petisco com 250 gramas de farinha de trigo sem fermento e 200 ml de requeijão, vocês acreditam? Pois é, eu vou ver também como é que é, se vai dar certo ou se não vai dar certo tenho visto por aí o pessoal falando que esse salgadinho aqui é uma delícia, é uma maravilha, então já botei já o meu aventalzinho, vou colocar minha toquinha e vamos lá tentar fazer, né? Então gente, vamos lá começar, antes de começar não esqueçam de estar curtindo esse vídeo, tá bom? Que eu estou fazendo com o maior carinho para vocês se der vocês também compartilhem aí nas redes sociais de vocês, que vocês vão estar me ajudando muito então, como eu falei para vocês, 250 gramas de farinha de trigo sem fermento, tá bom? gente, eu achei bem fácil essa receitinha aqui e dizem que é muito gostoso olha aqui, requeijão, 200 ml de requeijão bora ver se vai dar certo, né? eu gosto muito disso aqui, isso aqui deve ser tipo um petisco, né? eles põem lá salgadinho, mas deve ser tipo assim um petisco e, bom, já vai lavando a sua mãozinha eu não vou colocar luva de látex, porque me dá um nervoso, eu gosto de sentir, sabe a massa? então já lavei a minha mão porque tem uma hora que aqui tem que pegar na massa mesmo olha ó eu vou começar a misturar os dois ingredientes tá? e eu já volto com ele aqui todo misturadinho aqui já estão, pessoal o que acontece? ela começou a grudar um pouquinho eu vim, peguei um pouquinho de farinha de trigo, tá? porvilhei em cima e parece que tá dando certo aí eu vi, né? por esses dias, todo mundo fazendo falei, eu vou experimentar experimentar que eu gosto muito de salgadinho né? e esse aqui fica mais natural melhor do que aqueles industrializados aí vou ver se eu faço até um molinho vou ver pode fazer um molinho rosê pra acompanhar, né? e é isso aí falei, receita bem facinha, né? aí você mexe assim, bastante assim, sua massa assim nunca tinha visto assim, farinha de trigo só farinha de trigo e requeijão nunca tinha visto mas parecem que é uma delícia e eu já tô voltando depois você pega a massa e você corta no meio eu cortei no meio polvilha a sua mesa ou a sua pia e pega um rolo de macarrão como eu não tenho um rolo de macarrão aqui e nenhuma garrafa disponível e você vai esticando tá? a sua massa ó eu peguei uma garrafinha mesmo de água vai esticando ela tá colando um pouquinho deixa eu chegar isso aqui pra cá ó você vai esticando estica aí na espessura que você quer eu não aconselho a você esticar deixar ela muito fina você deixa mais ou menos assim depois eu vou mostrar pra vocês a espessura aqui que eu deixei ó rapidinho, ó depois é só lavar peguei uma garrafinha de água mesmo tá? e aí você vai fazendo esse processo tá bom? deixa eu deixar aqui olha a espessura olha viu? tá colando aí você tem que ficar tem que ter maior cuidado tá? ó ela vai saindo uns pouquinho tem que ter paciência tá? tem que ter paciência aí você vem e corta ó eu vou cortar assim dessa forma corta assim e aí você faz a outra parte é só fritar eu vou colocar agora esses que estão cortadinhos num num pratinho bom aí você deixa esquentar o seu óleo o meu não saiu não mas vocês façam aí bem certinho pra ficar bem bonitinho o meu saiu um grande um pequeno tá? aí vocês quando vocês estiverem esticando a massa vocês estiquem na espessura que vocês querem mas não deixa muito grosso não nem muito fino primeira vez que eu tô fazendo não sei como é que é o sabor não sei e eu vou tá experimentando com vocês tá bom? aí quando vocês estiverem esticando a massa vocês põem na mesa de vocês não esqueçam um pouquinho de farinha de trigo essa massa lembrando é sem sem farinha de trigo não sem fermento tá? sem farinha de trigo é sem fermento aí na hora que vocês estiverem esticando vocês não esqueçam de colocar na pia ou na na mesa pra pra não ficar grudando tá bom? então já tenho já um aqui que já tá já fritinho já moreninho né? eu tô sentindo um cheirinho vou falar pra vocês de queijo não é Isadora? é se botasse queijo parmesão na massa ia ficar gostoso é pode ser é isso mesmo é é verdade é porque eu segui a receita a risca né? aí eu tô virando assim com o garfo que é a primeira vez que eu tô fazendo então eu fiquei com medo né? não aumenta não Isadora abaixei aí eu tô virando ó tem uns aqui que e olha ele parece que fica bem parece que deu certo hein gente o negócio é ficar gostoso tem que ter paciência de fritar os seus salgadinhos né? eu acho que isso aqui também deve ser tipo um petisquinho né? petisquinho pra acompanhar com uma bebida refrigerante uma cervejinha é um petisquinho eu vou terminar de fritar o resto e já volto com vocês tá bom? então pessoal acabei de fritar o meu petisco olha aí como é que ficou olha eu acho que deve ter ficado gostoso vou experimentar agora antes disso daí eu quero falar pra vocês é o seguinte acho que nessa eu tô aqui do lado quero falar o seguinte vocês podem tá incrementando de repente com um pouquinho de queijo ralado com um pouquinho de orégano tá bom? de repente vai ficar até mais gostoso eu peguei na receita original que é somente a farinha de trigo e o requeijão e pra isso daí eu vou experimentar agora ele fez um molhinho rosê aqui tá? eu vou ver pela primeira vez crianças eu estou gravando ó é só você não desistir mas vai anotar que você morreu hum é bom muito gostoso aí vocês passam bonitinho aí tá? o meu não ficou assim muito bonitinho eu cortei assim mas não ficou assim muito bonitinho não mas tá gostoso realmente tá uma delícia tá bom? então pra você que tá chegando seja bem-vindo gente eu tô muito agradecida a vocês vocês interagem muito bem comigo muito feliz tá? por vocês estarem aqui comigo é... compartilhem também esse vídeo daí dessa delícia com dois ingredientes e até o próximo vídeo tá bom? beijinho pra todo mundo tchau tchau